Música Sabe, 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 tudo tiro, gelo, camarote reservado, garante o Red Bull O resto deixa que eu faço, as novinhas rebolando, vai descendo até o chão Se tu quer dar um rolo e com nós é pura ostentação Assim que termina o baile, elas pensam em hotel Nós pega, não se apega, nós não larga a fiel O meu papo já tá dado, nós tem tudo de melhor Se tu quer ser minha amante, vamos lá pro faraó Uh, aceita! Aí novinha! Se achando a melhor, vai pegar, fez noite com nós lá no faraó Aí novinha! Se achando a melhor, vai pegar, fez noite com nós lá no faraó Gata, vem pra mim, atenda aí, vamos fazer amor Quando eu saio pra nas, já vou pronto pra gastar Suíte, hidromassagem, sal na seca, open bar O churrasco é de meca, o champanhe é do melhor Se tu quer dançar no lúteo, vamos lá pro faraó Uh, aceita! Aí novinha! Se achando a melhor, vai pegar, fez noite com nós lá no faraó E aí novinha! Se achando a melhor, vai pegar, fez noite com nós lá no faraó Gata, vem pra mim, atenda aí, vamos fazer amor Tô doidinha pra te dar Abre tudo, tiro e gelo, camarote reservado Garante o Red Bull, o resto deixar que eu faço As novinhas rebolando, vai descendo até o chão Se tu quer dar um rolo e com nós é pura ostentação Assim que termina o baile, elas pensam em hotel Nós pega, não se apega, nós não larga a fiel O meu papo já tá dado, nós tem tudo de melhor Se tu quer ser minha amante, vamos lá pro faraó U, aceita! Aí novinha! Se achando a melhor, vai pegar penúltiplo nós lá no faraó Aí novinha! Se achando a melhor, vai pegar penúltiplo nós lá no faraó Gata vem pra minha tenda e vamos fazer amor Quando eu saio pra nax, já vou pronto pra gastar Suíte, hidromassagem, sal na seca, open bar O churrasco é de meca, o champanhe é do melhor Se tu quer transar no lúcio, vamos lá pro faraó Se achando a melhor, vai pegar penúltiplo nós lá no faraó Se achando a melhor, vai pegar penúltiplo nós lá no faraó Gata vem pra minha tenda e vamos fazer amor Tô doidinha pra te dar Tu tem? Tu tem? Tu tem? Mas machuca é Tu tem? Tu tem? Tu tem? www.djrodj.com Que delícia!